Música Num dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus arrancar aquele céu azul Pede ao Pai que nos dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Ele é o mestre a chorar Vê o mestre a chorar Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar Vê o mestre a chorar Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Vê o mestre a chorar